Acorda pra vida enquanto ainda dá Acorda pra vida enquanto ainda dá Todo dia você encontra alguma coisa pra reclamar Diz que o mundo é que te persegue, que você é a vítima Que a culpa é da sociedade, dos seus pais, do seu chefe, do seu professor, da sua idade E ninguém te reconhece como você merece, ninguém quer te dar amor E você tem certeza disso? E você tem certeza disso? Todo dia você procura um jeito de chamar a atenção Diz que é o herói da história e quem duvida é o vilão Todo dia arranja briga, uma nova intriga, você nem evita e nada muda Você só quer disputa, não tem nenhum anseio, só quer estar ali no meio E você tem certeza disso? E você tem certeza disso? Acorda pra vida enquanto ainda dá Acorda pra vida e começa a mudar Acorda pra vida enquanto ainda dá Acorda pra vida E vai lá E você já está pensando em me dizer que não é assim Me dizer que eu não sei de nada, que eu só tô sendo ruim Que eu não tenho condição de entender tudo aquilo que você passou O foco de neve e o mundo que te deve Como que não percebe que o que você faz é bom? E você tem certeza disso? E você tem certeza disso? Acorda pra vida enquanto ainda dá Acorda pra vida e começa a mudar Acorda pra vida enquanto ainda dá Acorda pra vida Acorda pra vida Acorda pra vida e pra quem é você Acorda pra vida e pra quem pode ser Acorda pra vida e tenta ser melhor Acorda pra vida Vai sem dó Só vai lá Vai sem dó Desperte todo o seu potencial E descubra quem é lá no final Desperte todo o seu potencial Desperte Acorda pra vida enquanto ainda dá Acorda pra vida Acorda pra vida enquanto ainda dá Acorda pra vida e começa a mudar Acorda pra vida enquanto ainda dá Acorda pra vida E vai, vai, vai Acorda pra vida e pra quem é você Acorda pra vida e pra quem pode ser Acorda pra vida e tenta ser melhor Acorda pra vida Vai sem dó Só vai lá Vai sem dó Muito obrigado por ter ouvido nossa música até o final Não esquece de verificar se o sininho da notificação Tá ligado aqui pro canal E me seguir nas redes sociais Os links estão aqui na descrição Junto com várias outras coisas interessantes Valeu Tchau 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 Tchau